Joel Pinheiro da Fonseca, tiro curto aqui, o que explica esse silêncio do Donald Trump e você acha que ele vai se salvar? O que explica o silêncio dele, Paulo, é o fato de que não tem defesa possível mais. Já acabou pra ele. Aquela invasão do Capitólio, aquele ato vergonhoso que a gente viu, um vexame internacional, global, pros Estados Unidos, foi a pá de cal nas esperanças do Donald Trump de manter a presidência contra a lei americana, né? O que ele queria realmente era roubar as eleições de qualquer jeito, tanto que ele incitou os seus seguidores, os seus apoiadores em discurso, enquanto os deputados se preparavam pra certificar os resultados das eleições, iam contabilizando lá os votos, o Trump incitava os seguidores dele, os quais ele já tinha chamado. Ele desde dezembro falava, ó, 6 de janeiro, eu quero vocês lá em Washington. Então o povo veio em massa a pedido do Trump e ele os incitou, vamos ao Capitólio. Se vocês não lutarem like hell, sei lá, lutarem como diabo, vocês não terão mais um país. Essas palavras incitaram realmente a multidão que estava ali pelo chamado dele e aconteceu a conclusão, a consequência esperada das palavras e do chamado do Donald Trump. Portanto, tá muito claro, sim, ele incitou, depois ele viu o absurdo, depois ele viu o vexame e se arrependeu um pouco, tentou botar panos quentes, tentou negar, mas o fato é que todo mundo viu e o mundo inteiro acompanha e sabe que sim, o Donald Trump incitou, incitou as massas que estavam ali e que entraram no Capitólio. Então é isso, o silêncio dele explica um homem derrotado e só espera para ver qual vai ser o resultado do julgamento do Congresso sobre ele. Os deputados já votaram pelo impeachment, resta ver o Senado. O Senado, que era a maioria republicana, vai precisar ter aí uma reversão de senadores republicanos votando pelo impeachment. A situação é tão grave que até senadores republicanos que o apoiaram muito, como o Mitch McConnell, agora parecem inclinados a aprovar o impeachment. Vai ser uma humilhação final e uma derrota final e acachapante para aquele presidente cujo único valor era vencer. Atrilis, por que o Trump ainda se mantém em silêncio sobre o impeachment e você acha que ele vai se salvar? A pergunta é outra. Por que esse barulho insuportável, infernal, do clamor pela injustiça, pela antidemocracia, pela antiliberdade, pelo cerceamento de expressão, se coloca na maior e melhor e mais longeva democracia do mundo? A democracia dos Estados Unidos está em risco. Esse pedido de impeachment é absurdo, é tosco, é patético. Em nenhum, absolutamente nenhum momento, Trump incitou a violência ou sequer invasão do Capitólio. Ele falou, marchem no Capitólio em meu nome. Ele tem o direito de suspeitar de eleições em que, ao que tudo indica, houve fraudes, mas elas não foram comprovadas a ponto de mudar o resultado substancial da eleição. Mas essa não é uma discussão que se coloca a ponto de estabelecer o impeachment de um presidente que está saindo da sua presidência da República. Ou seja, a gente caminha para uma espécie de ditadura subliminar progressista, em que é proibido sequer tensionar pensar algo. Em que os juízes, os parlamentares, boa parte dos parlamentares americanos, julgam as intenções subliminares de uma pessoa que, eventualmente, incita as pessoas a simplesmente o apoiarem. Esse barulho, esse ruído da democracia, essa contraposição de vozes, esse julgamento, as massas apoiando quem quer que seja, isso tudo é do jogo democrático. O que não é do jogo democrático é você julgar, para além de um juízo racional, para além de uma lei formal, concreta, absoluta, o espírito da consciência de uma pessoa. A democracia americana, a liberdade americana, está exatamente suspeita por esse pedido absurdo e completamente estúpido de impeachment do Donald Trump. O Trump é, sim, populista, ele é truculento, ele é vulgar. E é uma mentira, ele também mente, às vezes, mas existe uma mentira contumaz contra ele, que diz que ele ia perseguir negros, que ele ia perseguir gays, que ele ia perseguir latinos, que ia perseguir mulheres, que ia fazer a terceira guerra mundial. E essa mentira, não do Trump, mas de uma mídia que tem um ódio sistemático por ele e de um legislativo, também, em parte do Partido Republicano, porque ele se colocou contra o establishment, ainda que de maneira atabalhada e populista, às vezes, parte dos próprios republicanos e o grosso dos democratas, endossam essa mentira e essa mentira tem sua apoteose agora, dizendo que Trump incita violência em seu nome. Isso é mentira. Esse processo de impeachment é uma mentira e é um tapa na cara da democracia americana e mundial. Ok, agora é o seguinte, eu te fiz uma pergunta, você fez outra, criou outra e respondeu a sua que você fez, mas eu vou voltar a fazer a minha, porque eu quero saber a sua opinião e acho que não apenas eu, mas os nossos ouvintes. Por que o Trump ainda não se manifestou sobre o impeachment e se ele se salva ou se ele será empichado? Em apenas 30 segundos, muito objetivo, responda a minha pergunta. Já tinha sido. Ele não precisa responder uma coisa que é em si absurda. Se alguém diz que você é anão negro e maluco, o que você vai dizer? Você olha para o espelho e diz que não é. É o que está acontecendo. A realidade, anunciando as palavras do Joel, é essa. O Trump não fez rigorosamente nada para ser empichado. Agora, no Senado, ele tem uma maioria. Pode ser que se salve ou não. O problema é, o processo ser aberto é um tapa brutal da democracia americana. Não, perfeito. Está vendo como é bom? Eu gosto de ouvir tuas opiniões, Adrisa. Muito breve, ponto. Joel Pinheiro da Fonseca. Eu não sei se vocês acompanharam, mas nas primárias republicanas, lá atrás, na hora de escolher o candidato que seria o candidato republicano na eleição de 16, o Marco Rubio falou uma vez que o Trump tinha dedos pequenos. O Trump passou meses negando essa afirmação. Então, o Trump, ele sim, quando ele... Mesmo uma afirmação óbvia contra ele, ele passa meses. Eu falei que ele mete de vez em quando, mas isso é uma mentira contra a democracia. Então, a afirmação falta contra ele. E, por fim, último ponto para os ouvintes considerarem... É um bom motivo, né, os dedos pequenos do Trump para ser empichado, né, Joel? Se aconteceu o impeachment agora... É desse nível. Espera aí, Adriles, eu vou passar. Calma, Adriles, calma. Se aconteceu o impeachment agora, é porque muitos deputados, deputados reverteram 10, né? 10 republicanos votaram também pelo impeachment. E senadores, que os republicanos são a maioria do Senado, é porque deputados e senadores republicanos que defenderam o Trump lá atrás, que votaram contra o impeachment do Trump lá atrás, agora votarão a favor. Ou seja, não é uma coisa da esquerda. Tem até republicano mudando de ideia aí. Então, considerem bem. Há motivo e há motivo sério. Não há motivo, Joel. Porque essas consequências estão sendo trazidas para o Trump. Joel, a questão que se coloca é que todo o processo de impeachment une um crime formal junto com uma percepção política. A percepção política pode haver. Pode haver um ressentimento dos republicanos com uma maneira do Trump governar. isso é legítimo. Mas não há nenhum crime. Não há nenhuma incitação à violência ou invasão do Capitólio. Isso é fato. Estão querendo empichar um presidente por uma razão falsa, criada, fantasiosa, em nome de uma sanha de ódio contra o presidente. Simples assim. Queridos, vamos... Você quer falar mais alguma coisa, Joel? Rapidinho. Dez segundinhos pra cada um, só pra gente fechar. Não, finalizou. Acho que as palavras do Trump são claras, não só no dia, como também antes. Falando pras massas irem pra Washington. Ele queria causar, ele conseguiu causar, mas ele próprio não fez as consequências da bomba que ele armou. Ok. Um tweet, Adriles. A metáfora do Joel é perfeita. O Trump mentiu sobre dedos pequenos e está sendo empichado. É o mesmo nível. Muito bem.